Música No terceiro dia de carnaval, quem abriu o cortejo foi a bateria do União do Morro, que retornou ao carnaval novalimense em 2019. Música O Bloco dos Sujos é um dos mais antigos e tradicionais blocos de carnaval de Nova Lima, que sempre arrasta uma multidão quando sai nas ruas. Música A bateria levantou o astral das pessoas e garantiu a animação por todo o trajeto do Bloco. Música Entre confetes e serpentinas, teve diversão para todos os tamanhos e idades no Bloco, que é o favorito de muita gente. Eu cresci no carnaval com o Bloco dos Sujos, né, desde novinha sempre teve, é o melhor do carnaval aqui em Nova Lima. Amo o Bloco dos Sujos, é bom demais, com sol ou com chuva estou aqui. Preferido, paixão da nossa vida. Desde pequena eu venho com meu pai e a gente lá em casa não perde, é o melhor bloco do Brasil esse Bloco dos Sujos. É muito bom, é todo ano a gente está aí. Não existe bloco igual ao Bloco dos Sujos, não existe, é o melhor do mundo. A comemoração foi tanta que num ponto do trajeto, todo o Bloco cantou parabéns para a aniversariante do dia. Música Ao som das marchinhas, os foliões foram tomando as ruas da cidade. O que não faltou foi criatividade na hora de produzir as fantasias. Do lixo ao luxo. O que eu fiz? Estavam as coisas lá em casa, o negócio era de café, né, que eu tomei café, aproveitei e fiz o tchan com esse negócio de copinho. Isso aqui é de empada, em vez de ficar fora para o lixo, para não sujar o meio ambiente, aproveitei e fiz a fantasia. Esse ano, nossa fantasia tem cinderantes, canastra real. Aí a gente busca vir com uma fantasia diferente para inovar. Aí a gente gosta de criatividade. Ao chegar na Praça Bernardino de Lima, quem assumiu a folia foi a banda Impulso e fez a alegria do público que estava pra lá de animado. Música 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 Música